E aí está o nosso belo quadro milionário, uau! Sim, foi uma pena o Coromaro ter morrido durante o roubo. Ei, aceitócia! E esperemos nosso amigo Victor! Olá, chefe! Oi, uau! Oh, oh, oh! Mas, chefe, eu já me livrei direitinho do carro. Mas, chefe, o Coromaro ainda não apareceu. Certo, filho. Agora, pensa aí. Esperamos o comprador do quadro chegar com o nosso dinheiro. Escutem, o dinheiro já está chegando. Enquanto isso, eu tenho um presentinho para você, Victor. Uma surpresa! Que bom! O que é, hein, chefinho? Você gosta muito de Victor, não é, Victor? Ah, você vai me dar esse peco de presente, né, champ? A moço, ó, já passa aqui na cabeça... A moço, ó... Dando em, dando em, dando em... Dando em, dando em, dando em... Por quê? Por quê, chefe? Hoje não é o meu aniversário! Ainda bem que meu aniversário é só em setembro, não é? Agora, chefe, o dinheiro vai ser dividido só entre nós dois, como combinado, não é? Ainda bem que meu aniversário é só em setembro, né? É indivíduo, Leandro! Ah! 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 Pega o que existe meu palhaço? Eu te mato! O que é isso? Vale, vai, não. O salhado, eu vou ficar nesse quadro com todo o dinheiro. O que é que fez isso, engraçado? Isso foi apenas uma piada, Hall! Você precisa de uma fórtica! Você precisa de uma fórtica! Crianças, façam isso em casa! Finalmente esse quadro será meu! 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 O que é que fez isso? O que é que fez isso? O que é que fez isso? Tuve tires de Meu Deus em casa, Senãoером Guilherme, Em contato de desenho. Tuve a claro gente que num Information, Não temos muito turístico. Não tem muita experiência, Eu digo muito tenteит enfermo escutando! Eu diz o que tárike para o que vai vir Tchau, tchau.